Música Semana Rua Retsin, sistema de produção de passaporte no bilhete de identidade avaria. Diretor Nacional de Identificação Civil no Registro Criminal, Vitor da Costa Hateten, e na semana Rua atendimento funcionar o Sira e a Direção Nacional do Registro e Notariado, base de um Sira que se trata do documento BI no passaporte no bilhete de identidade. Também o sistema Sira é o UPS, server, máquina no zerador Sira, e o sistema Sira usa o de bel imprimir o documento hiracné que funciona no bilhete de identidade avaria no atendimento público no bilhete de identidade. A Direção Nacional do Serviço de Passaporte, Identificação Civil no bilhete de identidade, não é o registro criminal. Então, é o certificado de registro criminal. O atendimento durante a hora de foto não havia problema, só que na semana Rua liba, e tem o servidor que tinha dados como NACONU, então, eu preciso de tempo quase semana, então, eu preciso de backup de dados para depois, eu preciso de stories para o atendimento. Porque quando dados NACONU no demaise e a server laran, NACONU, LACONU e Simona, o aplicante foi NACONU, que estava na minha identidade e vai assistema. Também ainda, NACONU para atendimento NACONU, também precisa ir a cooperação entre técnicos haitijos e Direção Nacional de Identificação Civil, NINIA, não é só companhia parceiros NACONU, que foi o apoio técnico da ITA. Eu preciso de semana e dar esse, eu preciso de recuperar a falha e da minha atividade e atendimento do passaporte. Entretanto, em relação ao bilhete de identidade... Vitor explica, Sistema Hirecnebe Avaria e Direção Nacional Registro e Notariado, já estou honra para o Ministro de Justiça, Tiago Amaral Sarmento, mas estou agora governante, se dá o que for solução para o problema. Quando eles falam, quase o problema, tudo não é mesmo que a moça, a mim já o relatório vai ser o Ministro. Resposta ao Ministro? A resposta ao Ministro mostra sempre a lei, só que o processo, ainda bem, a tu responder, vai comprar ou vai aprofundamento, vai responder a lei, se tem necessidade de ser, não é preciso processo, ainda não é mesmo que precisa tempo. Então, ainda não falam com que, às vezes, atrás. Mas, atrás, ainda não, lá empata a mim, o atendimento do atendimento do público. Relaciona o problema, e a quarta-feira, o Ministro de Justiça, Tiago Amaral Sarmento, a observação, o sistema no atendimento do público e a Direção Nacional Registro e Notariado, Colmeradil. Uma vez, a foi na observação, governante, a que foi o comentário, a média Cira, quando há problema, o sistema de produção BI no passaporte, no problema selo, que a Direção Nacional Registro e Notariado não enfrenta. Agostinho da Costa, Adérito Ximenez, GEMEN.